Olá, sejam todos bem-vindos ao Cantinho das Flores e Orquídeas. Meus amores, hoje eu vim aqui mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz. Como eu achei tão fofinhos, eu queria dividir com vocês, tá bom? Olha, gente, eu comprei aqui esses dois vasinhos, o menininho e a menininha. Não foi fofinho, gente. Olha, olha a boquinha, o olhinho, o detalhe. Olha a menininha, gente, cheia de pedrinhas. Eu achei fofinho, eu amei. Eu comprei cada vasinho desse por 12 reais, não sei, eu não achei caro, porque ele tá todo pintadinho. Olha o brinquinho dela, gente. Olha como é fofa a roupinha. Eu amei. Olha o menininho, tá vendo? Ele é, ó, de barro. Eu achei fofo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, gente, como eu tô devendo um desafio à Lé Deni, das crásulas, e eu sempre tenho procurado e não tenho encontrado, hoje eu comprei a orelhinha de chureque e vou procurar outras crásulas para poder pagar o desafio que eu tô devendo, tá bom? Aqui eu ganhei, gente, da minha amiga Graça, gente. É tão bom fazer amizade. Eu quero agradecer a Deus por ter conhecido a Graça. Ela me deu essa lembrancinha aqui, esse cacto, né? Uma mamilaria, lindo, cheio de filhinhos. Olha que fofinho. Me deu aqui esse cake de orquídea. Olha. E pra mim, gente, o mais importante não são essas lembranças. É a amizade que a gente cada dia mais tá conquistando uma com a outra. Então, eu agradeço bastante a Deus. Deus tem me dado, assim, muitas alegrias. Deus tem me dado pessoas maravilhosas, assim, na minha vida. Então, é o que eu posso dizer e agradecer a Deus por tantas pessoas que têm passado na minha vida e que estão sendo muito especiais pra mim. Obrigada, viu, Gal? Obrigada mesmo. Obrigada pelo lanche de ontem. Passei a tarde com ela na casa dela e aí nós fizemos um lanchinho da tarde. No final do vídeo aí eu vou deixar umas duas fotos pra vocês verem como foi o nosso encontro. Então, cada dia mais celebrando a nossa amizade. Muito obrigada de coração, tá bom, Gal? Aqui, gente, eu comprei também esterco de gado, que eu tava precisando pra colocar na minha rosa do deserto. Aqui eu comprei esse tipo aqui de substrato. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um substrato que contém humus, né, de mioca e contém também, gente, é... carvão triturado. Se vocês não conhecem, olha aí, tá bom? Não posso estar falando o nome porque eu não posso estar falando marca aqui, né? Comprei também, gente, casca de pinos pra minhas orquídeas que eu tava precisando. sinceramente, eu não sei o valor porque da casca de pinos, do esterco de gado e do substrato, eu não sei o valor porque eu só sei o valor mesmo aqui dos bonequinhos que foram 12 reais, tá certo? Comprei também, gente, que eu estava precisando, eu vi o da graça, eu disse, ô Gal, eu preciso de um desse. Aí, por incrível que pareça, quando eu fui ver os vazinhos que eu pedi pra guardar lá na loja, né, pra eu pegar hoje, eu achei esse pulverizador, a Gal tem um também, ontem eu mexi com o de Gal, eu amei, super legal. Ele custou 26 reais e 90 centavos e vai facilitar demais a minha vida, gente. Então, gente, é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas, umas comprinhas simples, mas que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Aqui meu cakezinho que eu vou plantar, eu plantei ele na madeira, mas hoje eu voltei lá na casa da Gal e eu vi que esse cakezinho de orquídea que ela me deu, eu tava plantado no substrato. Então, como eu já tenho substrato, vou colocar ele no substrato. Não sei identificar ainda, né, se é um dendobre, um denfal, se é um... Como é que diz, meu Deus? Ah, esqueci, esqueci. Vou deixar esperar mais um pouquinho e vou. Se vocês puderem identificar pra mim aí, vocês me digam. Mas tá meio complicadinho porque ainda tá pequenininho, né? E eu quero também, gente, uma sugestão. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários uma sugestão. O que é que eu vou plantar aqui? Porque eu quero deixar esses dois vasinhos dentro de casa. Eu quero colocar na minha bancada aqui e eu não quero levar lá pra fora. Então, eu quero que vocês me digam que tipo de plantinha eu coloco aqui nesses dois fofuchos, tá certo? E aí, vocês deixam nos comentários aí qual planta eu vou colocar aqui. E quando eu plantar, eu mostro pra vocês como é que vai ficar, né? E aonde eles vão ficar, tá certo? Aguardo aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos. E fiquem todos com Deus. Deixa aí nos comentários qual plantinha eu devo colocar aqui pra dentro de casa, tá certo? Tchau! Olá! Sejam todos bem-vindos ao Cantinho das Flores e Orquídeas. Meus amores, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz. Como eu achei tão fofinhas, eu queria dividir com vocês, tá bom? Olha, gente, eu comprei aqui esses dois vazinhos. O menininho e a menininha. Não foi fofinho, gente? Olha! Olha a boquinha, o olhinho, o detalhe. Olha a menininha, gente, cheia de pedrinhas. Eu achei fofinha, eu amei. Eu comprei cada vazinho desse por 12 reais. Não sei, eu não achei caro, porque ele tá todo pintadinho. Olha o brinquinho dela, gente. Olha como é fofa a roupinha. Eu amei. Olha o menininho. Tá vendo? Ele é, ó, de barro. Eu achei fofo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, gente, como eu tô devendo um desafio a Lé Deni, das crássulas, e eu sempre tenho procurado e não tenho encontrado, hoje eu comprei a orelhinha de chureque e vou procurar outras crássulas pra poder pagar o desafio que eu tô devendo, tá bom? Aqui eu ganhei, gente, da minha amiga Graça, gente. É tão bom fazer amizade. Eu quero agradecer a Deus por ter conhecido a Graça. Ela me deu essa lembrancinha aqui, esse cacto, né? Uma mamilaria, lindo, cheio de filhinhos, olha que fofinho. Me deu aqui esse cake de orquídea. Olha. E pra mim, gente, o mais importante não são essas lembranças. É a amizade que a gente, cada dia a mais, tá conquistando uma com a outra. Então, eu agradeço bastante a Deus. Deus tem me dado, assim, muitas alegrias. Deus tem me dado pessoas maravilhosas, assim, na minha vida. Então, é o que eu posso dizer e agradecer a Deus por tantas pessoas que têm passado na minha vida e que estão sendo muito especiais pra mim. Obrigada, viu, Gal? Obrigada mesmo. Obrigada pelo lanche de ontem. Passei a tarde com ela, na casa dela. E aí, nós fizemos um lanchinho da tarde. No final do vídeo, aí, eu vou deixar umas duas fotos pra vocês verem como foi o nosso encontro. Então, cada dia a mais, celebrando a nossa amizade. Muito obrigada de coração, tá bom, Gal? Aqui, gente, eu comprei também esterco de gado, que eu tava precisando pra colocar na minha rosa do deserto. Aqui, eu comprei esse tipo aqui de substrato. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um substrato que contém humus, né, de minhoca. E contém também, gente, carvão triturado. Se vocês não conhecem, olha aí. Tá bom? Não posso estar falando o nome, porque eu não posso estar falando marca aqui, né? Comprei também, gente, casca de pinos pra minhas orquídeas que eu tava precisando. Sinceramente, eu não sei o valor. Porque da casca de pinos, do esterco de gado e do substrato, eu não sei o valor. Porque eu só sei o valor mesmo aqui dos bonequinhos, que foram 12 reais, tá certo? Comprei também, gente, que eu estava precisando, eu vi o da graça. Eu disse, ô, Gal, eu preciso de um desse. Aí, por incrível que pareça, quando eu fui ver os vazinhos que eu pedi pra guardar lá na loja, né, pra eu pegar hoje. Eu achei esse pulverizador. A Gal tem um também. Ontem eu mexi com o de Gal. Eu amei. Super legal. Ele custou 26 reais e 90 centavos e vai facilitar demais a minha vida, gente. Então, gente, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Umas comprinhas simples, mas que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Aqui meu cakezinho que eu vou plantar. Eu plantei ele na madeira, mas hoje eu voltei lá na casa da Gal. E eu vi que esse cakezinho de orquídea que ela me deu, eu tava plantado no substrato. Então, como eu já tenho substrato, vou colocar ele no substrato. Não sei identificar ainda, né, se é um dendobre, um denfal, se é um... Como é que diz, meu Deus? Ai, esqueci. Esqueci. Vou deixar esperar mais um pouquinho e vou. Se vocês puderem identificar pra mim aí, vocês me digam. Mas tá meio complicadinho porque ainda tá pequenininho, né? E eu quero também, gente, uma sugestão. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários uma sugestão. O que é que eu vou plantar aqui? Porque eu quero deixar esses dois vasinhos dentro de casa. Eu quero colocar na minha bancada aqui. E eu não quero levar lá pra fora. Então, eu quero que vocês me digam que tipo de plantinha eu coloco aqui nesses dois fofuchos, tá certo? E aí, vocês deixam nos comentários aí qual planta eu vou colocar aqui. E quando eu plantar, eu mostro pra vocês como é que vai ficar, né? E aonde eles vão ficar, tá certo? Aguardo aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos. E fiquem todos com Deus. Deixo aí nos comentários qual plantinha eu devo colocar aqui pra dentro de casa, tá certo? Tchau! Tchau!